E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora que eu tive a nossa série de The Space Force Bem galera, é o seguinte, vocês podem perceber, tem mais coisa liberada É porque eu joguei no offline galera, e eu tentei melhorar um pouco as coisas aqui, né, adiantar e tal E consegui, consegui fazer bastante coisa, liberei algumas tecnologias, vou mostrar pra vocês As tecnologias que eu liberei foi o seguinte Foi essa service, na verdade foi só essa de service aqui, porque essa factory eu preciso de 5 mil de créditos para desbloquear E eu não tenho, por enquanto E esse service aqui, eles bloqueiam mapas, você pode vender mapas na loja, nessa loja aqui, ó Essa lojinha aqui, então agora eu estou vendendo mapas, só que eu ainda não tenho mapas Porque pra mim fazer mapas, eu preciso de fibras E pra mim fazer fibras, eu preciso de... cadê? Ah, na verdade eu não preciso de nada disso Aqui eu coloquei pra produzir mapas, tá vendo? Só que eu preciso de fibra, eu preciso de conseguir essas porcaria dessas fibras Ah, fato é galera, que é o seguinte Fato é que é o seguinte, né Eu melhorei bastante aqui o equipamento da minha galera aqui Tipo, bastante mesmo Olha, não sei se isso aqui é bom Ahn... Nossa, level 9, caralho! Nossa, esse míssil aqui é muito bom E eu estou nas missões agora que estão começando a ficar um pouquinho mais complicadas Algumas, certo? Ahn... A gente desbloqueou aqui esse sistema Eu até o momento... Ué, cara, que esse bugou? Que isso, véi? Bugou o bagulho Ah não, desbugou Não estava dando pra clicar, véi Ahn... E tipo... Ah, olha aqui, tem altos recursos novos, tá vendo? Tem outros recursos aqui que antes não tinha Que é interessante Provavelmente fibras devem estar por aqui Outra coisa também que eu ativei foi o alt Você clica em alt É alt mesmo? Não, mentira, é aqui ó Nesse cantinho E você tem a descrição de todos os produtos aqui Que são produzidos, né Produtos que são produzidos, ok E enfim Acho que a única região mesmo aqui Que eu comecei a comprar algumas coisas pra produção Foi aqui, né Até que eu coloquei aqui também alguns caras E outra coisa interessante É que apareceu uma nova espécie, né Uns aliens aqui, ó Vocês podem observar É até diferente o símbolo deles, né Ali, ó E enfim Eu vou vir aqui Eu vou fazer essa missão Só pra vocês verem como é que tá a situação, certo? Vocês podem observar que a vida dos meus soldados aqui Principalmente desses dois aqui Tá bem alta, né 725 e 535 Isso justamente porque Eu fiz a melhoria lá Deixa eu testar aqui Nossa Mano Esse poderzinho é muito bom É... Eu vou ler várias skills aqui, velho Eu vou melhorando no geral, tá ligado? É... Skill de recuperar e tal Arma nova Só que os inimigos estão muito mais fortes Tem esse esquema, né Ok O que que é? Vamos atacar os piratas e tal Beleza Eu preciso de destrelar as baterias Recharge The capsule Ok Eu precisava de destrelar o baúzinho Agora eu tenho que ir lá Dar um recharge nas Baterias Baterias Ok Olha o tanto que tá difícil Até mesmo os Bichinhos normal, velho Tipo os bichinhos comuns Tá complicado de matar, velho Tá foda Olha isso Uma coisa bacana Uma coisa bacana que eu tenho agora Essa... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Bagulho muito bom Esse esquema aqui, ó Essa skill aqui do cara É... Eu mudei ela É uma skill que meio que faz os inimigos É... Ah, que merda, velho Olha, ó Um morreu Um morreu Pior que eu não tenho energia Pra usar mais nada Vou até ficar muito esperto Merda, velho O carinha meu... O melhor carinha morreu Nossa, que bosta Beleza Já deu pra recarregar duas baterias Falta só mais uma, velho Olha o tão difícil que tá, velho Tá muito difícil mesmo Os inimigos estão muito mais fortes Ok Vou ir recarregando aqui minha energia Acabou a energia do meu próprio cara Que recarrega a energia Beleza, vamos lá Eu vou tentar aqui dar uma avançada Pra me tacar lá, ó Maravilha A minha principal skill É justamente a skill de... De explosão, certo? Essa aqui, ó É a minha principal skill, cara Ela é muito boa Mata só num tapa, velho Mas o pior é que... Ela pega nos inimigos E não consegue atravessar Isso é meio foda Tipo, se tiver uma parede No meio do trajeto, assim Da... Do... Do projétil, né Do míssel Ele não vai Fica travado Tipo, você complica um pouco as coisas Ok Agora tem que ir lá falar com o computador What the fuck Ok, vambora Tem um boizinho ali correndo atrás de mim Corre, meu querido Corre, mas corre muito Ah... Deixa eu dar uma olhada aqui Peraí, peraí Pra um pouco mais de energia Tá, tem que falar com o... Com certeza vai aparecer um boss Sempre vai aparecer um boss Oh, não Oh Maravilha Não teve nada Agora a gente desbloqueou Um novo... Um novo sistema Esse sistema tem dois aliens comandando Tem esse alien, né Que a gente já viu Que é esses daqui Aqui tem como a gente contratar Nível 7, cara Nú Os carinha nível 7 E... Provavelmente tem outros aliens por aqui Altas paradas, né, mano Altos aliens diferentes aí Que vão aparecendo Enfim, fato é que eu vou voltar aqui E o que eu tenho que fazer Eu tô com 4.874, cara Bastante grana Ah... Eu tô produzindo tudo já, né Tô produzindo aqui os mapas e tal Eu organizei bem aqui a... O negócio aqui, certo? Vocês podem observar aí, ó Eu organizei muito o meu inventário aqui Pra ver o que tá faltando e tal O que tá precisando de fazer mais Tudo mais, né Eu tô vendo aqui que a gente tá precisando de bugs, né De... É, realmente Tá precisando de bugs Olha, conquista alcançada Lemurian The King Que porcaria é essa, véi Eu acho que eu vou fazer o seguinte, então É esses aliens aqui, ó Que a gente conheceu Ó, os caras mais loucão Eu vou fazer o seguinte É... Eu tô com 5.000 Tô precisando de bugs Ah, não mais O que aconteceu? Ué Tava precisando de bugs agora Agora eu não preciso mais Deve ter... Aqui, ó Chegou... É porque chegou produção, né Tem um esquema de produção É... Vou pegar aqui, então A nova... Factor Beleza E... Isso aqui liberou pra mim o que? Advanced Kitchen Que faz novas comidas e tudo mais É... Medical Workshop No caso, eu produzo aqui Pílulas e vacina Olha Ok, isso aqui tá falando que eles podem ser produzidos Mas eu tenho que construir o local Pra eles consumirem, né Esses produtos Ok Nuclear Workshop Mesma coisa, né Eu preciso de um lugar pra eles consumirem E o Replicator Pra eles consumirem isso aí Com certeza eu vou ter que... Ou ter no bar aqui No bar, no caso Eles conseguem consumir Alguns bebidas e tudo mais E no Living E... Ah, o Hospital aí, ó Com certeza eles Devem usar as vacinas e tudo mais Nos hospitais, né Mano, é muita coisa, velho Olha isso Caramba Duty Free É muita coisa, cara É muita coisa O bom é que a felicidade da galera Que já tá 63% No geral O que... Já mostra que tá ficando bem melhor, né Bem melhor mesmo Não tá faltando nada de produto mais e tal Isso é bom Se bem que tá faltando... É, tá faltando bugs, né Como eu disse pra vocês Eu vou fazer o seguinte Se eu não me engano Aqui mesmo na nossa... Na nossa... Nosso sistema... De casa, né A gente consegue comprar algumas coisas aqui Deixa eu ver aqui Aqui, ó Bugs, tá vendo? Tem como a gente comprar uns bugs aqui Pra serem produzidos Eu vou dar sempre preferência pra comprar Em sistemas que eu já tenho controle, tá ligado? Os primeiros Sempre dá preferência pra eles O que mais que a gente tá precisando? Precisa de fibra, né Muito bugs e bastante fibra também Ahn... Eu vou tentar ver aqui se eu consigo pegar mais uns bugs O bom é que tem muito, né, cara E é bem barato também de fazer De ter esses bugs aí Deixa eu ver aqui Ok, eu não tenho crédito Acabou Tá, no geral eu tô produzindo aqui 23 de bugs, né Por... A cada 2 minutos 61 de água a cada 2 minutos É, eu tô produzindo bastante coisa 31 de alumínio a cada 2 minutos também É... Acho que isso vai dar bastante conta do recado Ahn... Aqui já liberou já o... Advanced Kitchen, né Só que... Eu não tenho muita grana Então o que eu vou fazer é missões Como sempre Vamos lá, né Vou fazer algumas missões aqui Vamos ver como é que é esse novo sistema, né Ok, o cara tá vindo pra cima de mim aqui Ok Eu tenho que investigar o mineral O cientista tá vindo comigo Oh Cara, a minha única skill assim Que é muito decente Tipo, muito É a minha skill de... Explosão, cara Ela é muito boa Só que o problema é que ela gasta muita energia e tal, né Ok Onde que você quer que eu vou? Investigar mais mineral Ahn... O problema é que as quests desse... Desse jogo, cara Elas são muito... Vagas Muito... Repetitivas Geralmente Aí a trama começa a cansar um pouco, velho De vez em quando aparecem umas quests legal Mas a maioria das vezes não é boa nenhuma, velho Oh, que bosta, mano Não pegou uns caras Holy shit Nossa Você não tem o som tanto que eu tô clicando aqui Beleza Consegui Mais mineral, velho Caralho O problema é que é o seguinte É... Eu equipei uma arma secundária em todos os meus soldados, né Todos os meus officers Na verdade essa arma secundária Ela é equipada desde o início Todos os caras têm uma arma secundária E o problema é que essa arma secundária Ela... Utiliza energia pra ser disparada E o que que acontece? Quando você vai... É... Quando você vai atacar o inimigo Que eles ficam disparando essas armas Os seus officers vão começar a gastar energia Sem você querer Tipo... Aí quando você vai tentar usar alguma skill do cara O cara não vai ter nenhuma energia Por quê? Porque ele gastou tudo atirando Tá ligado? Tá meio bosta, velho Isso aí Tem que... Aonde que tá esse mineral? Nossa, tem altos inimigos aqui, velho Eu vou ter que matar esses caras O bom é que eu tenho essa skill aqui De fazer eles... Os inimigos atirarem em si mesmo Isso aí vai me ser útil Contra esses inimigos poderosos em grandes quantidades Eita, eu usei errado Aí ó, tá vendo? Energia de tudo gasta, velho Gasta aquele tanto de energia à toa Aí é tenso Beleza, agora eu vou tentar recuperar um pouco da minha energia Só dando um recharge aqui mesmo Acho que mais um já é o suficiente Beleza Vambora, vamos ver o que que temos aqui Aí ó Ó a energia de todo mundo diminuindo É foda, viu, velho Nossa Parece uma cacetada de gente aqui Mata todo mundo É, mas é ok Mano, essa skill ajudou demais, velho Essa skillzinha aqui de fazer eles baterem Entre si Essa mulherzinha sempre fica falando umas falas Nada a ver, velho Tentando fazer piadinha Ok Desbloqueei esse sistema É, aqui tem bastante fibra, né Tem uns recursos aqui que eu nunca vi na vida, mano Ó isso Tem uns recursos aqui que eu nunca vi mesmo Ok, deixa eu ver aqui Tá faltando mapa Eu preciso de aumentar minha produção de mapa Certo Acho que bugs Acho que bugs dão uma instabilidade Eu também preciso de aumentar aqui, ó Quer ver? Deixa eu ver o que que tá precisando aqui Alumínio Preciso de alumínio, galera Preciso de alumínio Tá, seguinte Eu vou Cadê, 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 cadê? É aqui, né Aqui, meu Deus Não, aqui não, aqui não Cancela Não, quero construir aqui Quero construir aqui Outra coisa também que é meio complicado Nesse jogo de se aprender É aonde os caras produzem Onde eles ficam pra mexer nos bagulho É meio esquisito Porque você não sabe se eles ficam na frente, se eles ficam atrás Se eles ficam do lado Daí você fica meio confuso Ok, agora eu posso fazer mapa ali também Coisas que eu preciso de fazer então Preciso de aumentar minha produção de alumínio Certo Creio que sim E de bugs também, se possível Primeiramente eu tô dando prioridades Pra estabilizar A produção primária As coisas que eu já tenho Depois eu vou começar A aumentar a nossa produção No caso, produzir outras coisas Ok, aqui tem bugs Mas eu não fiz a missão Nossa Eu peguei quase todos já aqui Tem algumas missões aqui Que eu tenho que fazer Eu peguei só Só em regiões que tem Tem metal Aluminio Estranho Aqui por exemplo Deixa eu ver aqui Olha, aqui tem bugs Eu peguei tudo Peraí Ou não Falta água Tá Tem como aumentar minha produção aqui Posso fazer uma missão, né Mas enfim galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui É... Seguinte Eu vou sempre tentar Jogar um pouco aqui no offline Com certeza não vai dar Pra fazer tudo que o jogo tem Porque é muita coisa É muita coisa, cara Só pra me conseguir Olha Peraí Ué Tinha parado ali Só pra conseguir Chegar até aqui Nesse último sistema Cara Demora demais É muita missão É muito planeta É muita coisa Esse jogo é muito extenso, cara Então é meio complicado De eu fazer isso tudo Mas enfim Eu vou tentar Explorar o máximo possível O que eu consegui Certo? Pelo menos do início É... A gente lá vai bem até A grana tá entrando Apesar de que eu acho Que tem como melhorar ainda um pouco, né Mas enfim galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Adicione aos nossos favoritos Não esquece de saber de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Que tá aí na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixando nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Valeu E até a próxima Fui